E aí amigos beleza só acender a luz aqui é mais sobre fonte mais uma vez eu ver se segura a carga aqui fazer uma gravação direta aqui pelo tubo é sem passar por edição sem passar por nada é negado por exemplo é só gravando vídeo é vídeo de fonte cara porque essa foi muito recente da outra que eu postei que o cara comprou uma nova né essa é cara a fonte é potencial é dessa marca aqui a fonte 550 watts né é o modelo casa pronto aí o que que acontece não eu tô postando aqui de novo que é até engraçado né negada é eu perguntei para tua fonte é que é que eu vendo placa não faço a venda da placa né e às vezes negada compra a placa mas não não sabe nem de montagem não procura nem entender entender para aí quanto um hd desse consome quanto meu processador consome quantas memórias consome isso aqui tudo isso aqui não é meu ouvido a vento não é a corrente vamos comparar com água assim tem água então comparar com água tá engraçado um hd ele precisa de 5 litros d'água aqui precisa processador precisa de 10 litros d'água não sei o que aí vai né comparar com o cano e a corrente circulando comparar que ele parar aqui as brincadeiras mostrar aqui pronto vende a placa rapaz ele trouxe só o a memória e trouxe a memória processador né aí começou a dar de ligamento e coisa lá de pai estraga montagem não cobre agora diagnóstico precisa o cobre porque isso aqui não testa a fonte pessoal isso aqui não testa a fonte não isso aqui aqueles bichinho que liga que testa a fonte é você jogar carga na linha que ela manda que ela promete né como eu já falei não precisa falar mais muito sobre isso aqui não o que é interessante é mas só que se eu fazer um teste agora mostrando com o osciloscópio e com testador ali entendeu é deixa eu ligar aqui pronto já liguei ó tá ali os 3.5 só ligar o osciloscópio 3.5 ó mas essa ainda tá melhor melhor do que a outra que eu postei né mas tá aí os 3.5 ó ela promete 24 amperes nessa linha de 3 ó mostrar aqui para vocês ó linha de 3.3 volt promete que 24 amperes né vamos lá tô com 0 tá ali bonitinho né vou colocar 1 amperes só não promete 24 vou colocar um tempo para fazer esse vídeo aqui bem rápido chegou aí para mim enviar dois notebook tem mais de dois eu tô cá de serviço aí meu irmão aí só vem amanhã graças a deus né vamos lá tá uma pele aqui ó quase dois dois ó o tanto que já caiu atenção de 3.3 né só para 2.2 praticamente né ó como é que fica como é que ó como é que a atenção dele fica como é que fica aqui ó o tanto de rip aqui deixa eu tentar parar bem direitinho pra vocês ver ó tá vendo como é que fica aí ó é para ser uma atenção bem linearzinha essa essa perda aí já foi né já era ela não tem condições de fonte dessa pode descartar e acabou porque é quando tá numa carga alta quase seu limite é normal ter uma perda mas desse jeito aí não tá nem ela promete 24 ó só tá com 1.6 ampere né promete 24 ampere olha como é que já tá a situação aí né e ela é teimosa viu que ela ela não desarma não a outra é até melhor que a outra ela não desarma aí ó e ela é teimosa melhor que desarmar-se do que ficar uma tensão horrível dessa aí ó a tensão suja desse jeito aí né deixa eu aumentar um pouquinho e tá logo aqui ó tá 4 ampere de 24 eu vou botar só 4 ó caiu praticamente para um volt ó olha como é que fica aí ó tá tá vendo aí tá vendo como é que fica a situação aí não nem adianta nem jogar mais né jogar a tendência dela é cair a zero a total tensão né se tentar jogar mais aqui dá para você ver ó e aí ó zero pronto é que ela não consegue nem jogar mais ó caiu para 0.7 morreu aí ó e a trinha é teimosa viu ó caiu para zero a faixa de 800 aqui com os volts 800 milivolts de 3.3 né foi valeu só é só isso aí valeu